Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito, brincadeira de emanjar. Quem mandou me chamar, tá batendo no peito. Amém. O céu, o mar, a terra, canta pra si O céu, o mar, a terra, canta pra si Muito obrigado, muito obrigado, obrigado, tchau, 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 tchau